Como entendei, foi incrível como Ele me libertou, transformou o meu coração Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar Vamos lá Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir pelas águas que guiou, aleluia, aleluia A nuvem é o sinal que está comigo, teu fogo na escuridão me guia Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir pelas águas que guiou, aleluia, aleluia Deus é quem luta por mim e a vitória, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir pelas águas que guiou, aleluia, aleluia Você pode alegrar esse lugar com as palmas Se você tem esperança, cante, profetize isso nesse novo ano Vamos juntos Entrou em meu Egito, tomou-me pela mão Na terra prometida, eu posso a vida, aleluia Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer Pra sempre vou cantar Que a morte foi vencida No portanto Entrou em meu Egito, vamos Entrou em meu Egito Tomou-me pela mão Na terra prometida, eu posso habitar Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer Pra sempre vou cantar Que a morte foi vencida No portanto No portanto Seu amor Deus é quem luta por mim E a vitória Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, igreja, canta, Deus Deus é quem luta por mim E a vitória Aleluia, aleluia Ele fez, Ele fez o mar se abrir Aleluia, aleluia Quem é feliz por isso dá um brado de vitória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos terminar lá em cima Entrou em meu Egito Ei! Vamos! Entrou em meu Egito E tomou-me pela mão Na terra prometida Eu posso habitar Jamais vou me esquecer Deus Pra sempre vou cantar Que a morte foi vencida No portanto Seu amor Vamos! Oh! Muito barulho, oh rei dos reis Este lugar Aleluia!